Ó o Fominha Ó o Fominha Ó o Fominha Não tô filmando, tô filmando Vou colocar lá na... Ó tinha um bicho ali Ó o Marcos, dá um close Ih, não vai errar hein? Eita porra Por baixo ainda erra Ó o Marcos, tá sacando ainda velho Ah Ó o Marcos Ó o Marcos Só errou Obrigado.